Música Fieis já se preparam para a programação da Igreja Católica para a Sexta-feira da Paixão e Domingo de Páscoa. Em Pirapora a programação será extensa, iniciando amanhã, quinta-feira, com a Missa do Lava Pés. E na sexta-feira pela manhã, a realização da Via Sacra. Veja na matéria. Páscoa é um momento festivo, de festa e de comer muito chocolate. Mas essa semana que antecede a Páscoa é uma das comemorações mais importantes para a Igreja Católica, que representa a morte até a ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa, popularmente conhecida como Semana das Dores, porque vem refletir todo o sofrimento de Jesus. A entrega do Filho de Deus, que é julgado, condenado e que sofre. E por último, morre no seu trono, cujo trono é a cruz. Então é o momento da dor, o momento de nós reviver com o Senhor esse momento. Segundo o padre, a quaresma é um tempo de reflexão e penitências. E a Semana Santa vem culminar este período, marcando a morte e a ressurreição de Cristo. E assim nós chegamos na Semana Santa com o tríduo pascal, que começa na quinta-feira santa. O tríduo pascal, a quinta-feira santa, é a instituição da Eucaristia, onde Jesus fez a última ceia com os discípulos. E nessa Eucaristia, nessa ceia, ele institui a Eucaristia e institui também o sacerdócio. Então a instituição do sacerdócio acontece a quinta-feira santa, é a missa do Lava Pés. O sábado já é mais festivo para a igreja, pois quando Jesus ressuscita, é um dia de milagre. No sábado santo, chamado sábado da Aleluia, tem a vigília pascal, que é a missa de todas as missas. Então é um momento festivo, alegre, é a bênção do fogo novo, uma celebração mais festiva, onde haverá a renovação batismal. E no domingo de Páscoa, mais programação na igreja. É comemorado a ressurreição de Cristo, quando ele apareceu para os apóstolos. A igreja também celebra esse momento festivo, né? Então nós nos alegramos, às cinco horas da manhã tem a santa missa, tem a alvorada, tem esse momento de celebrar a ressurreição do Senhor. E no domingo acontece, então, todo esse fervor da alegria, da confraternização, tanto é que às cinco da manhã se celebra-se a missa. E logo em seguida nós somamos um café comunitário com todos que vêm para a missa, para nos festejarmos, nos alegrarmos. Então o Senhor estava morto na sexta-feira, mas no sábado santo e no domingo vem a ressurreição, vem a vitória, vem a graça da vida, o Pai da vida ressuscita o Seu Filho. Música